O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Major Heraldo, esteve em Mangueirinha para participar da cerimônia de entrega da viatura. A viatura Renault Duster, que será destinada para a equipe de RPA, Rádio Patrulha, e auxiliará no policiamento ostensivo e na segurança pública em Mangueirinha. Também estiveram presentes no evento o 1º Tenente Emanuel Lopes Bueno, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, o prefeito municipal Elidio Zimmermann de Moraes e o presidente da Câmara de Vereadores, Diogo André Carnel Nol.